Ai, 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 onde é que já cê viu? Ai, 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 não saber dançar bugio Tinoquinha vem pra sala ver como é bom dançar Ensina a dançar bugio, toma ensina a namorar O balanço do bugio, dois passos pra cada lado Toma ensina o jeitinho de eu ser teu namorado Ai, 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 onde é que já cê viu? Ai, 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 não saber dançar bugio Vai ter o seguro, o fole, ninguém te mandou parar Quanto mais a gaita chora, mais eu gosto de dançar O balanço fica bom quando está amanhecendo Tinoca não vai embora, tô te amando e te querendo Ai, 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 onde é que já cê viu? Ai, 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 não saber dançar bugio Tinoca me dá um beijo, bem gostoso e bem quentinho Quanto mais eu te namoro, mais gosto dos teus carinhos Eu agora vou-me embora, moro pras bandas de lá Tinoca fica esperando que eu volto pra te buscar Música 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 Música